Obrigado pela atenção. Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, é tudo bem com vocês? Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para receber novos vídeos. Se liga aí no vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí galera, que divertido, tá dando a conta, tá dando a conta, tá dando chocolate, que eu só acho. Eu sou o cara. Obrigado pela atenção.